E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Você sabe que seu freestyling é velho Não testa sua fé, cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Você entendeu no improvisado Você sabe brincar, mas hoje você desceu pro play errado Falou que eu falei que você é um gênio Não arruma nada Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu desci pro play e spankuei um playboy Ai meu mano sabe que eu sou Chuta o balde, esquece o play O cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Você spankou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, você chega calmo, respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o sonho, a favela é o legado Esse é seu fim, claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim A mão e você e vários cara Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa sua bola Que hoje em dia já é minha vez O RJ eu não vou esquecer Cê tá ligado que eu já vim pronto pra te fazer Eu vim pra batalhar e vou receber cachê Voto de passagem e pague com o crânio do JP Cê vai voltar pro RJ É nessa que você pede Porque pra mim é idiota Volta pro RJ, sacudão Porque Urubu não vai voar Em terra de gabiês Mas cê tá ligado que o prado é muito mais tático Se cê é gavião Eu sou um piterotátilo Você é gavião Por isso cê se fudeu Sou favelado e sonhador Esse céu é todo meu Esse céu é todo seu Só pra que eu tô maduro O céu é todo seu Por isso ele tá escuro Cê tá ligado porque eu tô na disciplina Eu converso com Deus na tempestade Toda vez eu faço rir, irmã Eu morro que cê tá ligado Tá no lamento Tempestade de novo Cê acha que é um moleque do tempo Aí, eu te lavo e você vai ficar na vaga Não se engana Só vivi de gama Vou ser um copo d'água Eu não sou um copo d'água Aqui nessa batalha Eu mostro que agora o prado humano deu palha Mas já prorroga Não urna a droga É um copo d'água Que esse otário que é pirata se afoga Eu não me afago nem me afago Você já tá ligado na planete Eu causo estrago Aí, parceiro Hoje eu acabo com você O copo d'água Eu virei no chão com o verme, bebê Eu posso até ser um verme Só que eu troço a rima Eu represento o centro Ele disse que o JP é um verme Quando você menos esperar Eu vou te matar por dentro Sacino no MC's como o boneco Chuck Eu garanto que hoje você não vai ter luck É porque eu tô enterrando MC's na NBA Então eu me sinto outro copo no Milwaukee Bucks Mas cê é um pé de black E eu rimo tipo big mais do que tio black Falou que eu tinha duas caras Mas eu era só um moleque Que fui a cara do crime Hoje sou a cara do rap Você é a cara do rap Mas não importa porque Mas na vida não é filme O jogo é uma moeda Cê é a cara do rap Mas quantos já desonraram a coroa por crime Falou pra... Ei, 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 ei Até porque você sabe pra mim Você é um Boston Hook É o que cê leva na alma E no que cê leva é nas costas Mas tá ligado? Essa que é a sessão Que se foda Que a sua opinião não vale de nada Honra o caralho Eu quero que se foda Eu faço rap e foda Represento a porra toda Eu não quero medalha A rima é verdadeira Porque se eu tô na guerra No pescoço é bandoleira É inconsequente Cê me trata como irmão E não é meu parente Falou quero palhaço Assassino Tô na frente Com meu ele é de ferro E tem doze bala no peito Tem doze bala no peito Cadê o seu contexto? Você tá respondendo Aqui o seu próprio texto Por isso que meu rap é mais grotesco Eu prefiro abraçar a oportunidade Do que os graus de parentesco Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo as batalhas Rapaziada Tenta fazer Mas cê não sabe O brilho chega Mano e te espanca no drill Pra fazer as rimas Que são boas Que já cabem no contexto Na qual você nunca ouviu Então você vai ter que entender Que rimando humano Eu faço tipo o Zaru Até porque você Na sua frente tá o mar Por esse motivo Na bloca Mãe deu uma tela azul Não deu uma tela azul Você que é pau no cu Já não sabe o que cê faz E o bagulho é louco Pai Eu já chucro Pra mostrar pra você Que tudo é lucro Eu nunca que vou ser Um criado mudo Se eu sou um gabinete Você que é a placa Mãe que ficou de enfeite Depois de queimar mano Só foi plant Cê não aguenta pai Porque as rimas derretem você Porque os versos é quente Não Os versos é quente Como assim? Para na batalha Agora você é um vacilão Já disse o ditado Que não aguenta guimar No meu campo de guerra Não aguento o calor Exalto o caldeirão Mas demorou Na estudante Eu quebro este dente Já que a minha guima Que devata Então é questão De ser computador Você tá fudido Tá dentro da lixeira Só basta E meu vacilo Com a pagada Nunca vai ser esquecida Na estudante Cê sim Rimas estridentes De ser ouvidas Porque são tudo zoada Repetida Trocadilhos fracos Pra mim só rima perdida Cê tá falando Que o caldeirão É o que serve Mano Eu dou uns puxos Eu sou o bruxo É a mágica nessa batida Mas cê quer falar o que Do meu estilo Calma que Breno Se petrifica E muitos falam Que você parece Uma única Mas não sei Se você se identifica Mas calado na minha frente E no chão É onde o crânio Do magrão fica A diferença do magrão E do murica Eu dou suas disco Manda, suporte O outro me identifica A diferença minha pro murica Mano É que o cara Metia um verso insano E ninguém tava ouvindo ele Eu mesmo sem me ouvir Continuo amassando Não tem nada a ver Parceiro Eles podem não gritar Mas aí Vamos parar pra pensar Você quis me identificar E me comparar Com o cara que é bom Você tão ruim Que com quem vou comparar Mas cê sabe mano Que cê Não entendeu Que é o seu fim Me compara comigo mesmo Até porque eu só posso Perder pra mim Mas tudo bem Ele falou até Do murica Mas nessa batalha Seu cérebro é opaco Você não é o magrão Murica Tenho o puro suco Na minha frente Eu já quebrei É o puro saco É o puro bagaço Do suco Da fruta Onde você acha Que você é bom Meu parceiro Eu tô vendo Fica tranquilo Leia mais Das alta ajuda Que te fortifique Faz você seu zika Se não fala caldeirão Eles já não grita Você é bundão Eu não sou murica Eu sou o magrão Na sua vida Eu sou a zika Obrigado a todos Pelo apoio pelo cara Em rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema favorito Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio E pelo carinho Não esqueça De deixar o like E ativar o sininho Rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis Falou Falou